Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora de protestos contra o Lula. É, rapaz, já teve em BH um protesto fora Lula aqui, ó. O pessoal se reuniu lá, é verdade, um protesto pequeno ainda, mas olha só, o pessoal já tá animando de novo a fazer protesto, isso é uma coisa muito positiva, e o Lula tá preocupado com isso. Não é à toa que ele falou num evento de sindicato lá, só com um pelego sindical aqui, falando que derrubamos o Bolsonaro, mas não os bolsonaristas ainda, inferindo que ele pretende derrubar os bolsonaristas, que ele pretende lutar contra 49,5% da população brasileira, considera-se pessoas inimigas. Essa é a democracia do Lula, a democracia que só aceita um lado. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Metaleiro Libertário, Adolfo Stalinácio da Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula falou ontem no sindicato lá, sindicato dos metalúrgicos do ABC. Ele tá em casa, né? Foi lá que ele se fez politicamente. É um pessoal muito próximo ao Lula por ali. E daí ele falou lá no discurso dele que os malucos estão nas ruas, ofendendo e xingando as pessoas. Nós vamos dizer a eles que queremos que esse país volte a ser civilizado e coisa e tal. As pessoas não têm que se gostar, mas que se respeitar. E olha, com relação a isso, eu também acho que essa questão de xingar e coisa e tal não leva a muita coisa, não. Outra coisa diferente é dizer que vai derrotar o bolsonarismo. Eu não sei se o Lula tá ciente do que ele tá lutando contra, mas esse negócio é muito maior do que ele imagina, né? A verdade é que a esquerda perdeu muita força justamente com a era da informação descentralizada e distribuída. As pautas do Lula estão todas muito atrasadas, muito antigas, muito sem sentido. Não afetam mais, não chegam mais no coração e mente das pessoas. Então eu acho que ele vai ter problemas bastante sérios com isso daí, né? Não é à toa que ele tá com aqueles pacotes de querer proibir manifestação e não sei o que lá. A gente vai falar sobre isso num outro vídeo aqui hoje, né? O fato é, o Lula sabe que o pessoal vai começar a protestar contra ele. Por que que não começou ainda? Eu falei pra vocês, ponto fundamental dessa história é a questão econômica. O Brasil ainda está bem economicamente. Enquanto a gente estiver tranquilo economicamente, enquanto as coisas estiverem caminhando, eu não acredito que vá mudar muita coisa, não. Mas as coisas já começaram a desandar mais sério pro Lula, né? O governo gastando dinheiro já tá aumentando o buraco cada vez mais. Isso fatalmente vai trazer ou inflação ou então uma piora nos índices de desenvolvimento do país. E aí rapidamente a coisa realmente começa a desandar, né? Como eu falo pra vocês, o problema do Brasil na economia é muito simples. É governo grande demais. Tem que cortar governo. O Lula não gosta disso. O Lula quer governo maior. Ele quer aumentar o tamanho do governo. Então, essa conta não tem como dar certo. Não tem como acertar nada no final das contas. É uma questão de tempo até começar a dar errado, né? E o pessoal parece que já se animou um pouquinho. Já teve um movimento lá em Minas Gerais. O grupo Direita BH, um pequeno grupo de opositores do presidente Lula, se reuniu na Praça da Liberdade na manhã do domingo, dia 23 do 7, pra organizar o movimento Fora Lula. Com quase sete meses de mandato, os manifestantes pressam seu antipetismo e querem o impeachment do novo chefe do executivo. Por que antipetismo, né? Ou seja, os caras não podem estar protestando contra o Lula, né? Repara como é que a imprensa já tenta dar aquela cor, não, que eles são antipetistas, eu não sei o que é lá, bolsonaristas. Não, eles querem o impeachment do Lula. É isso daí. O Lula, eu não consigo entender até agora o que o Lula tá fazendo na presidência da República. O cara é um ladrão, é um corrupto, conhecido, condenado em N instâncias. Esse cara era pra ter sido jogado fora no lixo, na lata de lixo da história. O que esse cara tá fazendo na presidência da República, eu não sei dizer pra vocês. Não entra na minha cabeça isso. Enfim, de qualquer forma, parabéns ao pessoal que organizou o protesto. E o fato de ter pouca gente, olha só, isso é normal. As primeiras manifestações tinham bem pouca gente mesmo. Eu fui nas primeiras manifestações aqui no Rio de Janeiro e era isso daí, era meia dúzia de gente, de qualquer forma, protestando contra o Lula. E o ponto central disso daí é justamente o pessoal focar no objetivo, que é protestar contra o Lula, né? Eu tenho certeza que agora esses grupos tipo o MBL, esse pessoal mais isentão, que foi o pessoal que contribuiu pra Lula pegar o poder, que conseguiu botar o Lula lá de novo, né? Esse pessoal vai ficar meio que alijado desse processo. Mas outros grupos surgem, né? É possível você imaginar que outras pessoas vão organizar esse tipo de movimento e a coisa tende a crescer. Eu imaginava que a esse momento a gente já teria muitos protestos contra o Lula, mas o fato é que o 8 de janeiro estragou tudo, né? Realmente foi um baque enorme o 8 de janeiro, uma merda de um tamanho que não tem como descrever o que aquele pessoal fez, aquela cambada de golpista, pessoal de porta de quartel, um absurdo aquilo. Mas enfim, mas isso é que é importante. É importante a gente voltar a fazer as manifestações de boa, sem intervenção militar. Esquece esse negócio de intervenção militar. Milico não vai ajudar em nada. Milico só atrapalha, né? Milico tem que ajudar se um dia a gente for invadido por algum país aí. Aí beleza, os Milico entram nessa história. Fora isso, esquece os Milico. Vamos torcer pra gente conseguir fazer uma manifestação bacana. Essa daqui foi legal, focando no ponto central da coisa. Impeachment do Lula. Fora Lula. Isso daqui já tá na hora de a gente começar a fazer mesmo. E é bom a gente começar a fazer isso até antes do Lula começar a tentar aprovar aquelas leis absurdas de proibir não sei o que lá, né? Não pode manifestar manifestações antidemocráticas da cadeia e coisa e tal. Como assim, né? Que tipo de manifestação antidemocrática? Que negócio é esse? Manifestar contra o presidente da república não é antidemocrático, pô? Enfim, no final das contas é isso daí. O grupo era pequeno, o jornal Correio Brasiliense, que é absolutamente lulista, tá criticando o pessoal, né? Mas, no final das contas, é um bom sinal isso daí. Tá começando de novo. Eu acho que a gente vai ter um segundo semestre mais animado nesse aspecto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.